Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, nós vamos aprender esse lindo porta-treco da corujinha Doroteia. O pet-a-plique da corujinha, eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card, caso você queira aprender, é só clicar aqui e ir lá, tá bom? Tem molde pra vocês desse porta-treco em dois tamanhos. No tamanho inteiro, pra quem tem o tecido completinho pra poder fazer. E tem também o tamanho de meio molde, que é a metade do molde mais a margem de costura de 0,5. Então, quem tem pedacinhos de tecido assim, vai poder utilizar meio molde pra poder fazer. Aqui dentro, tem os riscos da nossa corujinha. Quem não tem como imprimir, é só pegar as medidas e fazer o seu próprio molde, tá bom? Então, vocês vão ter o molde inteiro, se você tiver o tecido completinho, esse daqui, por exemplo, é um tecido só. Eu utilizei esse molde. E o molde dividido ao meio com a margem de costura, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Tem uma informação muito importante nos moldes, que é a direção da corujinha. É aqui que vai ficar o nosso zíper. Então, quando você for fazer a aplicação da coruja, fica atenta que essa parte daqui é menor do que a de baixo, tá? A nossa corujinha vai ficar centralizada nesse espaço. E você vai poder fazer exatamente do mesmo jeito se for ela inteira ou se for ela pela metade. Colocando a corujinha aqui e determinando onde que vai ser a parte do nosso zíper. Eu fiz a marcação com o giz em todas as partes que vai ser o nosso zíper. E aqui eu coloquei de lápis. Porque se você inverter, vai dar jabu. Vai dar ruim o molde, já não vai bater. Então, o primeiro passo é fazer a aplicação ou o bordado, se você quiser. Ou não colocar nada também, se você não quiser. Marcar onde vai ficar o zíper. E separar as partes de acordo com o molde. O tecido que a gente vai trabalhar hoje é o jeans. Mas você poderia trabalhar com sarja, com brim, com tricoline. E com vários tipos de estruturadores, tá bom? Eu fiz aqui, ó, o recorte baseado no meio molde. Pra que você que tem tecidinhos guardados aí no ateliê possa fazer. Inclusive, você pode até trabalhar com o tecido da frente de um acordo e trás de outra. Pra poder brincar com essa peça, tá? Nós vamos usar como estruturador. Como uma opção. Você pode substituir, tá? Tô usando o maio dublado. E o TNT 60. Pode ser o 80, o 100, o 120, o 150. Quanto maior o TNT, mais grossinho vai ficar, tá? Mas também mais dificuldade vai ser na hora de desvirar a peça. O 60 ou o 80 é o suficiente. Vou posicionar aqui... O meu molde na parte de cima. O estruturador, eu já tô aqui com a parte da espuminha pra cima. Lembrando que você pode substituir por outro estruturador. E eu vou passar uma costurinha aqui ao redor dessa peça. Não precisa aqui o tapo, que é uma peça pequenininha. Só pra estabilizar essa parte aqui do tecido nos estruturadores. Passei, então, uma costurinha bem na bordinha. Só pra poder prender todo mundo. Agora, eu vou posicionar, ó. A parte do zíper com a parte do zíper. Do meu tecido. E aqui embaixo, eu vou passar uma costurinha pra unir as partes. Depois que a gente passar essa costurinha com o pezinho de máquina aqui, de 0,5. A gente vai descer. Vim cá. Se você quiser, você passa uma costurinha aqui. E nós vamos passar uma costura pra poder prender essa outra parte. Já tenho, então, aqui o meu molde inteiro. Que é exatamente o molde que vocês vão receber. A gente vai agora, ó. Refilar a estrutura. Se você estiver trabalhando na máquina doméstica, você pode trabalhar preservando as margens, tá? Se você for usar manta, por exemplo, você corta ela um pouquinho menor. Pra não acumular tantas camadas e você conseguir costurar sem problemas. Nós transformamos dois meios moldes em um molde inteirinho. Então, se você já tiver um tecido todo, você já pode cortar exatamente como esse, tá? Agora, a gente vai colocar o zíper. O zíper precisa ser maior do que 10 cm. Eu cortei aqui com 15. Vou deslocar. Quer dizer, vou abrir. E aí, eu venho, posiciono direito aqui. Cremaleira pra baixo. Aqui. E a gente vai passar uma costurinha pra poder prender o zíper. Aqui, ó. Bem na bordinha. Posicionei o meu zíper, passei a costurinha aqui. Então, ele tá paralelo ao topo e à base da minha necessaire. Nós vamos agora colocar o forro. Lembrando de posicionar o forro exatamente como tem no molde, tá? Onde a gente marcou aqui em cima. Então, você vai pegar um alfinete, vai poder prender esse forrinho desse lado, direito com direito, esse desse. Não precisa trocar o calcador pra calcador de zíper, que senão não vai bater a modelagem. E com o calcador de um quarto, a gente vai passar a costurinha o mais próximo possível da cremaleira. A gente já fez essa costurinha, agora a gente vai passar pra outro lado, ó, o forrinho. Vinca aqui e rebate essa costura. Depois que a gente já rebateu aqui nosso zíper, agora, ó, vou posicionar cremaleira com cremaleira, alinhar aqui e passar o cussor. Eu ensinei três maneiras de passar o cussor aqui no canal, vou deixar aqui no card, porque se você tiver dificuldade, é só assistir essas aulinhas que você vai conseguir treinar e rapidinho vencer esse desafio, tá? Você vai passar uma vez e tirar o cussor, depois você vai passar novamente e vai deixar ele no meio, tá? Encaixa aqui, sem barriguinhas, coloque ele aqui no meio. Onde ele vai fechar é onde vai vir a alça, tá bom? Então, eu vou fazer uma marcação aqui, pra eu não esquecer, que a minha alça vai vir aqui, é onde vai fechar nessa setinha aqui do meu cussor. Agora, eu vou colocar forro com forro, principal com principal, e nós vamos passar uma costurinha em todas as laterais. Lembrando que a gente já achou onde vai ficar nossa alça, vou marcar aqui também, pra eu não esquecer de colocar a alça, que eu tenho esse hábito. Aqui embaixo, a gente vai costurar aqui dois centímetros de cada ponta, porque a gente só vai precisar da costurinha pra fechar aqui a caixinha de leite. Mas eu preciso deixar um espaço aberto pra poder desvirar a minha peça. Fiz essa costurinha aqui, deixei um espaço pra eu poder desvirar. Agora, nós vamos fechar onde não tem a alça, tá? Vamos fechar as caixinhas de leite. Um detalhe que eu faço, que deixa um acabamento legal, é na hora de fechar, abrir aqui. Não tombar todo pra um lado, até diminuir as camadas na hora de você costurar, tá? Então, ó, eu abro aqui essa sobra e passo uma costurinha. Fechei essa caixinha de leite, agora eu vou fechar essa daqui também, ó, no forrinho, tá? Onde eu não vou colocar a alça. Abro as costurinhas e vou passar uma costura aqui. Fechei essa parte, tá faltando essa daqui. Então, vamos lá, preste atenção. A gente vai encaixar aqui, abrir, assim. Vai pegar o nosso forrinho, vai trazer pra cá. Trazer pra outro lado. Ele tem que encaixar certinho. Não esqueça de abrir o tecido e a gente vai passar uma costurinha aqui, todo mundo junto. Essa sobra de zíper, a gente vai refilar. E a gente vai selar aqui pra ele não desfiar, tá bom? Agora, essa parte aqui do outro lado, eu vou adiantar só a caixinha de leite do forro. E passar uma costurinha aqui pra depois colocar a alça. Eu tô aqui com a minha alça, já costurei o forrinho aqui. Vou selar no isqueiro dos dois lados. Essa daqui, ela tem quatro centímetros, você pode usar uma alça de três, de dois e meio, como preferir. E eu vou passar ela por aqui, ó, por esse espaço de sobra, tá? Venho, começo costurando a parte de baixo. Então, deixo ela sobrando meio centímetro, pra eu garantir a segurança dela. Abro aqui e passo uma costurinha prendendo a minha alça. Já deixei costuradinho aqui minha alça. Agora, eu vou fazer essa costura igual como a gente fez desse lado, só que minha alça vai tá passando aqui meio centímetro, tá? Zero vírgula cinco. Então, eu vou precisar abrir o forro. Abrir o principal. Abrir todo o excesso de tecido pra não acumular nada, principalmente quem estiver trabalhando na doméstica. E a gente vai passar uma costurinha aqui, prendendo todo mundo. Prendi, então, o meu forro, o meu principal. Vou cortar o excesso de zíper. Com o isqueiro na chama azul, eu vou selar o meu zíper pra ele não desfiar. Porque se não selar, ele vai desfiar e não é isso que a gente quer. Então, eu já tenho aqui a minha alça colocada, preso todo mundo. Se você não quiser deixar o forro fixo na peça, você já vai desvirar e depois é só fechar o forrinho, tá? Nesse momento, se você não quiser deixar o forro fixo, já pode desvirar. Você vai, abre... O seu zíper, desvira a peça e fecha o seu forrinho. Não pode ser a mão, com pontinho invisível. Só que eu não gosto de peças que o forro fique soltando. Que a gente coloque a mão dentro e o forro sai. Então, eu vou te ensinar nessa peça como prender o forro aqui, de forma que não fique visível. E a sua cliente não tenha essa dificuldade também. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você gosta ou não gosta de forrinho ficar solto na peça, tá? Qualquer que seja ela. Pra gente fazer isso, a gente vai precisar, ó... Prender essa sobra do forro na base, dos dois lados. Quando a gente faz de um lado, é mais fácil. Mas aí, quando a gente precisa pegar esse outro pra botar no outro, vai precisar de um ajuste aqui na peça, tá? Então, vamos começar aqui, nesse lado, ó. Eu deixo sobrando um pouquinho o material e passo bem na bordinha do forro pra poder prender, tá? É uma costurinha só pra fixar mesmo, tá? Bem pertinho de onde a gente fez o fechamento da caixinha de leite, ó. A costura do fechamento do meu forro é essa, e bem na bordinha, eu prendo ele no principal. Agora, nós vamos precisar fazer um ajuste aqui na peça, ó. Amassar, amassar, amassar. Pra que essa outra ponta encontre com essa aqui. Conseguir fazer encontrar, passo a costurinha aqui também. Por esse espacinho que a gente deixou aberto, a gente vai colocando o forro, ó. Abraçando a peça com o forro. Porque quando o forrinho ele tá preso, é um pouquinho mais difícil de desvirar. Mas é uma questão de delicadeza e não força. Então, a gente vai colocando, ó. Empurrando a peça e colocando o forro pra fora. Quando a gente chegar na parte do forro, a gente vai poder fazer o fechamento aqui à mão, ou passar uma costurinha na máquina, tá bom? Esse fechamento pode ser invisível. Aí, depois que você fecha, a gente vai colocar todo mundo pro lado direito. Quando a gente desvira a peça, eu já fechei aqui o forrinho, significa que ela vai tá parecendo um boné velho. Porque a gente acabou de desvirar, tá toda amarrotada. Você não vai nem fotografar, nem mostrar pro seu cliente, olha o que eu acabei de fazer. Você vai dar memória. Presta atenção, foca nessa dica. Pegue papel, livros velhos, em vez de jogar fora, transforme eles em memória, pra deixar nossas peças com memória. Faça bolinhas. Pode ser de jornal também. Só teste antes pra ver se a tinta sai, né? Pra não sujar nada. Ó. Pegue a quantidade de folhas. Que for necessário pra deixar a peça bem esticadinha. Coloquei bastante papel aqui. Agora, a gente vai, ó. Dar memória. E vai deixar de um dia pro outro. Pra ele poder ganhar a forma. E já vai desamassando por si só, tá? Nem é necessário ir ao ferro, porque ele já vai ganhando forma. Já deixei todos esses ganhando memória. E eles já ficam assim, ó. Compactos e lindos. Então, depois que você terminou. Já deu memória. Já mostra pro seu cliente. Essa opção linda. Pra oferecer pro Natal, Dia dos Professores. Colocar a inicial do nome da pessoa. É uma peça de entrada. Que é um valor mais acessível. E a pessoa consegue comprar várias com você. E depois que conhecer o seu acabamento. Vai se apaixonar e vai voltar. Tenho certeza. Se você gostou dessa aula. Deixe seu like. Se você gostou dessa aula. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. E compartilha com uma amiga artesã. Pra ela poder ver essa fofura. E poder ser abençoada também. Tá bom? Um beijo e até a próxima.